Vale a estudar, coloca 12 e 19 Polinômios, parte 1 Então, o que é um polinômio? É toda expressão racional inteira, composta de um ou mais termos. Vamos ver os exemplos. 9x é um polinômio com apenas um termo. 2x mais 3, um polinômio com dois termos. Aqui eu tenho um termo, aqui eu tenho outro termo. 7x ao quadrado menos 3x mais 4, aqui eu tenho um polinômio com três termos. Então, como é que funciona essa coisa dos termos? Os termos são separados por sinais de mais ou menos. Ok? Classificação dos polinômios. O polinômio, quando tem um termo, é classificado como monômio. Um exemplo aqui, tem um termo só, 4x. O polinômio, quando tem dois termos, é classificado como binômio. Então, aqui eu tenho dois termos separados por um sinal de adição. E quando o polinômio tem três termos, ele é classificado como trinômio. Tenho aqui três termos. Os polinômios com mais de três termos não possuem nomes especiais. São apenas polinômios. Grau de um polinômio. O grau de um polinômio não nulo é obtido através do termo de maior grau. Então, vejamos aqui os exemplos. Então, esse primeiro exemplo aqui, eu vou analisar o grau de cada termo desse polinômio. Então, esse primeiro termo aqui, somando os expoentes da parte literal, ele tem grau 3. Então, ele é do terceiro grau. Terceiro grau. E esse segundo termo, somando os expoentes da parte literal, ele tem grau 7. O sétimo grau. E esse último termo, somando os expoentes aqui, mais um, dois, segundo grau. Ok. Então, esse termo do meio aqui, que é do sétimo grau, é o maior grau. Então, ele é responsável pelo grau do polinômio inteiro. Vamos ver o exemplo B aqui. Esse termo, ele é do terceiro grau. Esse segundo termo, ele é do quarto grau. Terceiro termo, do segundo grau. Então, novamente, eu vou olhar o termo de maior grau. Então, no caso, é esse aqui. Então, ele é responsável pelo grau do polinômio. O polinômio inteiro é de quarto grau. E, finalmente, aqui, no último exemplo, vamos fazer a mesma coisa. Esse primeiro termo, terceiro grau. O segundo termo aqui, quando não tem expoente. O expoente é um, ele é do segundo grau aqui. E o último também, o último termo, também do segundo grau. Então, prevalece aqui o termo de maior grau. Eu digo que o polinômio é do terceiro grau. O polinômio inteiro. Ok. O grau do polinômio também pode ser obtido em relação a uma de suas variáveis. Então, vamos ver aqui nos exemplos. Então, aqui eu tenho um polinômio. E eu posso dizer que esse polinômio, ele é do quinto grau em relação a x. Porque eu vou ver, em relação a x aqui, o maior grau é 5. Então, eu digo que esse polinômio é do quinto grau em relação a x. Posso também classificar dessa forma. E eu posso dizer também que esse polinômio, em relação a y, o maior grau é 8 aqui, ele é do oitavo grau em relação a y. É isso. Ok. Observação importante. Não se define grau para polinômio nulo. Ou seja, um polinômio que tem todos os coeficientes iguais a zero. Ok. Aí é um polinômio nulo. Então, não se define o grau para um polinômio nulo. Não se define. É uma observação importante aí. Polinômio com apenas um tipo de variável. Vamos ver os exemplos. Aqui só tem um tipo de variável, que é a variável x. Os dois exemplos aqui. Os polinômios com uma variável, ou um tipo de variável, podem ser representados das seguintes formas. Então, veja aqui. Aqui eu vou olhar o expoente aqui de cada termo. Veja que o grau 1 passou para o grau 3. Quando não tem variável, grau 0. Depois aqui passou para o grau 2. Então, ele não está ordenado. Não está em ordem decrescente. Em termos do grau aqui, dos termos. Quando isso acontece, eu digo que o polinômio não está ordenado. Ok. Já no exemplo B aqui, eu tenho aqui grau 3, grau 2, grau 1 e grau 0. Então, os graus aqui estão em ordem decrescente, do maior para o menor. Então, eu digo que, nesse caso aí, quando isso acontece, o polinômio está ordenado. Então, vamos adiante. Quando o polinômio estiver ordenado e estiver faltando uma ou mais potências, Dizemos que o polinômio está incompleto. E para completarmos um polinômio incompleto, basta acrescentarmos termos nulos com o grau que estiver faltando. Então, nesse caso aqui, grau 3, grau 1, grau 0. Então, está faltando entre o grau 3 aqui, está faltando um grau que está ordenado, que está em ordem decrescente. Mas, está faltando um grau entre o 3 e o 1 aqui. Então, ele está incompleto. Está ordenado, porém, incompleto. Então, como é que eu vou completar esse polinômio? Certo? Eu completo com o polinômio nulo. Então, aqui é o grau 3, está faltando o grau 2. Eu completo com o polinômio nulo aqui, 0x2. Completo com o termo nulo aqui, com o grau que estiver faltando. Agora, o próximo é o grau 1, que já tem ali. E o grau 0 também, que já tem aqui. Então, eu apenas completei com o termo nulo. Estava faltando aí, o grau 2. Agora, está tudo aqui. Então, quando esse polinômio está ordenado e completo, polinômio ordenado e completo, aí eu digo, posso dizer que o polinômio está na forma geral ou completa. Então, polinômio na forma geral ou completa, significa que ele está ordenado e está completo. Agora, pause o vídeo e teste os seus conhecimentos. Ordene os polinômios segundo as potências de decrescente de x. Vamos ver aqui na letra A. Vou começar pelo maior grau. Vou colocar em ordem decrescente, de acordo com o grau. Mais 5x. Então, grau 2. Agora, grau 1. E, finalmente, o grau 0. Então, coloco em ordem decrescente. Aqui na letra B, começando pelo maior grau. É esse termo aqui, 2x³. O maior grau. Grau 3. Agora, vou para o grau 2. Mais 7x². Próximo agora, grau 1. 8x. Então, mais 8x. E, finalmente, aqui o grau 0. Mais 8. Mais 8. Ok. Grau 3. Grau 2. Grau 1. Grau 0. Isso está em ordem decrescente. Vamos para a letra C. A mesma coisa. Começando pelo maior grau. Então, no caso aqui, grau 6. Y a sexta. Agora, grau 4. Mais 8y a quarta. Ok. Grau 3. Grau 3. Grau 2. Menos 4y ao quadrado. Pronto. Então, veja aqui. Está em ordem decrescente. 6, 4, 3, 2. Não tem mais termos aí. Ele pediu apenas para ordenar. Então, vamos para a última aqui. Começando pelo maior grau. Grau 5. Então, x elevado a 5. Grau 5. Grau 4. Menos 3x ao quarto. Próximo aqui. Grau 1. Grau 2 aqui. Então, grau 2 ainda. Menos 6x ao quadrado. Agora, vem o grau 1. Menos x. E, finalmente, o 7, que é o grau 0. Sem parte, literal. Conhecido também como termo independente do polinômio. Polinômio. Então, aqui está em ordem decrescente. Ok? Vamos para a questão 2. Agora, pede aqui. Escreva na forma geral. De forma geral, nós vimos que o polinômio tem que estar ordenado e completo. Então, agora, começando pelo grau maior. 7x ao quadrado. Grau 2. Grau 1. Veja que não tem. Já passou para o grau 0 ali. Então, eu vou acrescentar com o termo nulo aqui. Grau 1 agora. 0x1. E, em seguida, o grau 0, que já tem ali. Então, agora, o polinômio está ordenado e completo. Ou seja, está na forma geral. Vamos aqui na letra B. Começando pelo maior grau. X ao cubo. Grau 3. Veja que o grau 2 está faltando. E completo com o polinômio nulo aqui. Com o termo nulo. O grau 1 já está aqui. Menos 3x. E, finalmente, o grau 0. Pronto. Então, ficou grau 3, 2, 1, 0. Agora, a letra C. Começando pelo maior grau. 4x à quarta. Grau 4. Faltando o grau 3, eu completo com o polinômio nulo aqui. Mas, grau 2 também não tem, eu completo. 0x ao quadrado. Grau 1 também não tem, completo com 0x. E, finalmente, o grau 0, que já tem ali. Ok. Letra D. Começando com o maior grau. 0x à quinta. Não tem grau 4, vou completar. 0x à quarta. Vou para o grau 3. 0x ao cubo. O grau 2 já tem, já está aqui no polinômio. Coloco no lugar. 8x ao quadrado. E o grau 0 também. Não já tenho, mas eu tenho que colocar o grau 1 aqui. Grau 1. E agora, o grau 0, menos 9. Pronto. Agora, olha, o polinômio está ordenado e completo. Ou seja, ele está na forma geral. Vamos para a questão 3. Questão 3. Em uma partida de basquete, uma jogadora acertou x sextas de 2 pontos e y sextas de 3 pontos. Escreva o polinômio que representa a quantidade de pontos que essa jogadora marcou nessa partida. Então, eu pedi para escrever o polinômio aí. Acertou x sextas de 2 pontos. Então, 2x. Mais, o que é o total de pontos? Y sextas de 3 pontos. Então, 3y. Então, o polinômio é esse aí. 2x mais 3y. Ele pode ser classificado, esse polinômio, pode ser classificado como binômio. Quarta e última questão. Observe o polinômio. Está escrito aí. E responda. Qual é o grau do polinômio? Então, vamos analisar aqui o grau de cada termo. Nesse termo aqui, esse termo é do sétimo grau. Esse outro termo, o segundo termo aqui, é do décimo oitavo grau, somando os expoentes da parte literal. Terceiro termo, somando 12 com 7, décimo o nono grau. Então, o termo que tiver maior grau é responsável pelo grau do polinômio inteiro. Então, é esse aqui. Então, o grau do polinômio é décimo o nono. Décimo o nono grau. Nós vimos que o termo de maior grau é responsável pelo grau do polinômio inteiro. Ok? Vamos ver aqui. Letra B. Qual é o grau do polinômio em relação à variável x? Aí, eu vou procurar aqui a variável x de maior grau. É esse aqui. Grau 8. Então, x elevado ao oitavo. Então, em relação a x, o polinômio é do oitavo grau. Grau 8, o oitavo grau. Letra C. Vamos ver, em relação à variável y, vamos ver qual y é de maior grau. É esse aqui. Então, em relação à variável y, ele é do décimo segundo grau. Em relação a y. Décimo segundo grau. E, finalmente aqui, como podemos classificar esse polinômio quanto ao número de termos. Então, nós vimos aqui que o polinômio, ele tem três termos. Olha os termos. Nós vimos que são separados por sinais de mais ou de menos. Ele tem três termos. Então, o polinômio é classificado como trinômio. Trinômio. Pronto. Então, veja que é muito fácil. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like. Se inscreva no canal. Um abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.